Música Bem-vindos a mais um vídeo nesse domingo de sol aqui em Barcelona Vocês já viram o último vídeo da primavera que chegou aqui, então a temperatura já está subindo E já dá vontade de sair caminhando pelas ruas Hoje a gente veio visitar um bairro muito famoso aqui de Barcelona chamado El Born Na verdade ele é um subdistrito de La Ribeira, que é um bairro bem próximo ao bairro gótico E a Barceloneta, que representa a parcela medieval ou o que sobrou da época medieval aqui da cidade de Barcelona Música Esse bairro ele foi praticamente destruído depois da guerra da secessão espanhola Essa guerra aconteceu porque o rei da Espanha morreu e ele não tinha herdeiros, o Carlos II Então eles tinham parentesco com a dinastia de Bourbon da França Então começou uma guerra entre Espanha e França disputando quem seria o próximo sucessor do trono espanhol O Felipe V ganhou esta guerra do lado da França e começou a dinastia dos Bourbons aqui em Barcelona E agora eu estou em frente aqui ao Mercado del Born, que é um dos símbolos desse bairro aqui Ele é todo construído em uma estrutura metálica Ele foi inaugurado em 1876 pelo arquiteto Josef Fontissere E ele foi o primeiro edifício de estrutura de ferro forjado em Barcelona O que deu origem, depois de alguns anos, à indústria siderúrgica de Barcelona Uma curiosidade desse mercado é que ele era um mercado de hortifruti Logo ele foi transformado em um mercado hortifruti central de Barcelona Para aliviar o mercado da boqueria Porque a população começou a crescer, começou a sair fora das muralhas do bairro gótico E o mercado da boqueria já não conseguia abastecer toda essa população Em 2002, depois de alguns anos que já estava fechado esse mercado Eles decidiram restaurá-lo e descobriram uma cidade arqueológica no subsolo desse mercado Foram mais de 60 casas e 42 ruas que formavam o antigo bairro da Ribeira na época medieval Esse subsolo, essa cidade medieval, ela foi destruída juntamente com o Parque da Ciltatela Quando se construiu, depois da Guerra da Secessão, quando Felipe V venceu Ele construiu uma fortaleza militar para tomar conta e controlar Barcelona E por isso ele destruiu grande parte aqui do bairro do Bor E chegou a desalojar quase 5 mil pessoas Então, para o lado direito a gente vai para o Parque da Ciltatela Para o lado esquerdo a gente vai para a Catedral Santa Maria del Mar O bairro hoje é super moderno, cheio de restaurantes, barzinhos Aqui é o Passei del Born Onde está acontecendo uma feirinha de domingo Geralmente eles fazem feirinhas de queijos, produtos naturais Está lotado E aí Onde estáelle? E aí Tchau, tchau. Essa é uma das catedrais mais importantes de Barcelona, é a Santa Maria del Mar. Ela é a única na Europa em estilo gótico, totalmente em estilo gótico, porque foi um esforço dos marinheiros que moravam aqui, na época dos comerciantes e dos marinheiros, e conseguiram construí-la em 55 anos. Ou seja, um período relativamente curto para construir uma catedral e sem incentivos da indústria ou do governo. Tchau. 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 Agora a gente está aqui no Arco do Triunfo, que foi construído como porta de entrada da Exposição Universal de 1888 pelo Luiz Domenech y Montaner, que é o mesmo arquiteto que construiu o Palau de la Musca Catalana. Esse aqui é o Passeio de Luiz Campenes, que é todo bordeado por Palmeiras. E agora a gente está finalmente no Parque da Ciudadela, que é um parque onde fica o Parlamento da Catalunha, que está aqui atrás, e o Zoológico de Barcelona. Esse parque fica em cima de uma Ciudadela, ou seja, de um pentágono, de uma fortaleza militar que foi construída em 1716 aqui em Barcelona, depois da Guerra da Secessão, que eu mencionei no começo do vídeo. Quando Felipe V ganhou a guerra e assumiu como rei da Espanha e firmou o Tratado de Utrecht, que ele seria reconhecido pelos outros países como rei da Espanha, mas abriria a mão dos direitos do trono francês, ele construiu essa fortificação militar em forma de estrela, um pentágono, para vigiar a cidade de Barcelona. O que acontece é que o seu reinado foi um período negro para a cidade de Barcelona, ele se caracterizou por ações de repressão e castigos, com prisões, torturas, e por isso a cidade detestava aquela fortaleza. Mas foi somente depois de muitos conflitos e muitos bombardeios da Ciudadela que o governo do estado reconheceu em 1868 que a população queria destruí-la. E então concordou em transformar toda essa área em um parque. Então eles contrataram um arquiteto modernista, o Josef Fontisseri, que desenhou todo o parque. E isso tudo foi uma estratégia para a Exposição Universal de 1888, cujo plano era embelezar a cidade de Barcelona. E por isso foi unido o útil ao agradável. E se construiu, além da Ciudadela, o Arco do Triunfo, que era a porta de entrada da exposição. Música 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 E a última parada, antes de eu indicar a melhor pizza de Barcelona, foi no mercado Santa Catarina. Construído em 1844, ele fica em cima de um antigo convento, do qual herdou o nome. Música 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 E agora com vocês a melhor pizza de Barcelona, da pizzaria NAP. Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Tchau e até o próximo. Música 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 Música